Seja muito bem-vindo ao canal de passagem, me chamo Miguel e hoje eu quero te apresentar aqui as obras que eu comprei lá no site da editora Clire, um site confiável com obras maravilhosas, lembrando que o site nesse momento está com 40% de desconto, então eu te peço vá lá dar uma olhada que você com certeza irá gostar das obras que tem lá, são obras maravilhosas, vários clássicos da literatura cristã reformada puritana, tá bom? Então corra lá e dê uma olhada nos preços que são maravilhosos. Agora eu quero te falar dos lançamentos da editora Clire que vem aí para arrebentar a boca do balão, são dois autores puritanos das prateleiras de cima e um dos maiores, um deles é o famoso John Owen, você conhece essa obra aqui? Por Quem Cristo Morreu? Esta obra aqui ela é o resumo, então ela é um dos capítulos do livro chamado A Morte da Morte Na Morte de Cristo por John Owen, é considerado um clássico cristão, tá bom? Então é uma das obras que a editora Clire irá publicar. Outra obra é de outro puritano grandão aí, Thomas Goodwin, chamado Coração de Cristo, então nós temos aí duas obras maravilhosas das quais você precisa conhecer, tá bom? Então esses são os lançamentos da editora Clire. Vamos a mais um lançamento aqui da editora Caridade Puritana, pessoal, recentemente eles fizeram a publicação do livro Reformando a Família de outro autor puritano, Richard Baxter, caso você ainda não conheça, vai estar na descrição deste vídeo aqui todas as informações dos sites para compra do livro, tá bom? Eles têm também Instagram. Então o lançamento que agora eles irão fazer é chamado A Rara Joia do Contentamento, por este autor aqui, maravilhoso também, autor puritano, Jeremia Bunray. É um nome estranho, mas é um grande homem de Deus. Essa obra aqui, Adoração Evangelica, foi a que veio na caixa que eu irei mostrar para você aqui da editora Clire, tá bom? Então todas as informações estarão aqui na descrição do vídeo, como o site, Instagram e valores dos livros, tá bom? Então pessoal, fique ligado aí, pois esses lançamentos virão para abalar a estrutura aí de qualquer biblioteca, tá bom? Então fique atento e leia os puritanos, tá bom? Um grande abraço e vamos ao unboxing! Vamos lá para mais um unboxing deste canal, que estava quase que parado, né? Deixei vocês muito tempo sem review, sem unboxing, então eu quero aqui abrir essas maravilhosas obras aqui que eu comprei no site da editora Clear, maravilhoso, maravilhoso site, da qual tem nos proporcionado obras maravilhosas, principalmente quanto a conteúdo sobre os puritanos. É uma editora confeccional, eles levam a confeccionalidade muito a sério, só para você ter noção, no dia de domingo, nem o site deles estão abertos para compras, então eles realmente levam a sério a sua confeccionalidade, né? Então vamos abrir aqui, bem embalado, foram alguns livros que eu estava esperando há algum tempo já, demorou um pouquinho, mas vale muito a pena, né? A espera. Lembrando que o site estava com 40% de desconto e eu creio que ainda continua com 40% de desconto, vou deixar aí na descrição do vídeo todas as informações sobre os livros, valores e também deixarei o site deles, tá? Como vocês já viram na introdução do vídeo, os lançamentos, né? Que eles em breve farão e eu já estou louco para comprar essas obras que eles irão lançar. Só clássico da literatura puritana. Então vamos lá, pessoal. Vamos abrir aqui, vou bater aqui na câmera sem querer, deixa eu rodar aqui, vamos lá, posicionar aqui novamente. Então a primeira obra que nós temos aqui é Cristo, a Igreja de Cristo. Isso aqui é um clássico da literatura puritana, pelo puritano James Buniman. Isso aqui é considerado como um livro-texto, né? Sobre a Igreja. Vou te mostrar aqui para vocês. Vou logo abrir, pessoal. Eu não gosto muito de abrir meus livros, mas para vocês eu farei esta proeza, né? Que é para mostrar para vocês o conteúdo e vocês, caso se interessam, caso você tenha interesse, você pode comprar esta maravilhosa obra que custava muito a fim dela há muito tempo. Aqui é a Igreja de Cristo. Um tratado sobre a natureza, poderes, ordenanças, disciplina e governo da Igreja Cristã. Volume 1 e 2. Aí, capa dura. Que maravilha de livro é isso? Dos puritanos James Buniman. A Igreja de Cristo. Um tratado sobre a natureza, poderes, ordenanças, disciplina e governo da Igreja Cristã. Para aqueles que desejam estudar a doutrina da Igreja em seus vários aspectos e uma vez que foi realizada pela maioria dos reformadores puritanos, governantes e líderes da terceira reforma, isso irá provar ser um livro de valor inestimável. I am Murray. Temos aqui indicação também do Joel Bick. A Igreja de Cristo, de James Buniman, é um tratamento mais exemplar, abrangente, sólido e reformado da doutrina da Igreja já escrito. É indisputavelmente o clássico sobre o assunto. Todo ministro e presbítero deve ter uma cópia desse livro. E os membros da Igreja estariam muito melhor informados se o lessem cuidadosamente. Quantos problemas seriam dirimidos se a Igreja usassem Buniman como seu manual primário para o entendimento de que é a Igreja e como ela funciona? Joel Bick. Então temos aqui várias indicações valiosas. Deixa eu abrir aqui rapidão. as páginas são amarelas, letras grandes. Ótimo para leitura. Aqui o prefácio biográfico. Vou mostrar aqui pelo menos o sumário para vocês. Só um momento. Introdução está aqui. Temos aqui. Eu vou passar rapidamente aqui. Caso você queira olhar com mais calma, você pode dar uma pausa aí. Tá bom? Natureza da Igreja. O poder da Igreja. Então isso aqui é quase que uma sistemática sobre eclesiologia. Questões a respeito das quais se exerce o poder da Igreja. Aqui nós já temos o volume 2. Aqui nós temos pessoas que têm o direito de exercer o poder da Igreja. É bem subdividido. Aí temos aqui o apêndice. Tá bom? Caso você queira ver com mais calma, pode dar uma pausa aí. Veio um pouco amassado aqui, mas eu não ligo muito. Sendo que esta obra já está em minhas mãos. Então agora eu vou devorá-la, né? Então temos aqui a Igreja de Cristo. Tá bom? Vamos ver aqui o que mais que nós temos. Mais um clássico aqui da literatura puritana. Olha. Adoração evangélica de Dierimai Burons. Adoração evangélica. Este clássico de Dierimai Burons deveria estar disponível em todos os principais idiomas. Baseado em Levítico 10, do 1 ao 3 é um clamor a uma adoração adequada e sóbria. Ele trata da santificação do crente por meio de três grandes ordenanças. Ouvir a palavra, receber a ceia do Senhor e orar. Em dias nos quais se promove a adoração segundo formas estabelecida pelo homem, a adoração evangélica é um chamado ao culto bíblico do Deus triuno através das formas que ele mesmo instituiu. Burons mostra como importante o culto é para Deus e nos ensina a como dar ao Senhor a glória devido ao seu nome. Ele torna claro que, para sermos relevantes, não precisamos de formas novas de adoração, mas de redescobrir as formas antigas. Olha aí. Que maravilha. Eu já ouvi aqui também fazendo indicação. Deixa eu abrir aqui para vocês. Para vocês entenderem, verem o que tem dentro desta obra. Aqui um livrinho de capa brochura. Aqui temos uma orelhinha. Olha aí as folhas amarelas. Muito boas. Muito boa mesmo. Boa, boa demais. E aqui temos o sumário. Aqui, caso você queira dar uma pausa aí, pode pausar e ler com calma. Mais uma maravilhosa obra da editora Cliri. Muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. Muito necessário esse tema. E aqui nós temos o volume 2 do comentário de Gênesis e de João Calvino. Eu já tinha comprado o volume 1 logo que eles lançaram. Acho que foi ano passado. Aqui está. O volume 1 e o volume 2. Deixa eu mostrar aqui a estrutura deste comentário bíblico aqui. A editora Cliri só tem publicações maravilhosas. Fora os lançamentos que virão. Eu iria adquirir todos. Eu sugiro que você também compre-os. Para que você esteja a parte também desses grandes homens de Deus. Aqui nós temos uma orelha. Vou mostrar aqui. O sumário não tem muita coisa. Ele é dividido por capítulos. Já começa pelo capítulo 24. E assim sucessivamente. Temos aqui os comentários de João Calvino. Calvino bem pastoral. Lembrando aqui que ele faz uma exegese muito profunda também do livro de Gênesis. Era tipo de Calvino um exímio estudante das escrituras. Muito bom mesmo. Aqui caso você queira entender melhor o que tem aqui dentro. Só você comprando para que você possa ler e ver as maravilhas de João Calvino. Temos aqui também uma mini biografia. A história de Guido de Bress. O herege glorioso. As biografias também eu estou procurando. Muitas biografias. Deixa eu adquirir algumas. Para conhecer melhor esses homens de Deus que fizeram obras grandiosas. A reforma protestante do século XVI legou-nos inúmeros exemplos de coragem, perseverança, amor e fé. E também muitos documentos confeccionais entre quais estão a confissão de fé belga e o catecismo de Heimdeberg. O autor da confissão de fé belga foi um pregador fiel perseguido por causa da sua fé e fidelidade a Deus. Viveu a maior parte de sua vida como fugitivo. Seus perseguidores o consideravam um pregador herege e por isso o enforcaram. Depois a providência de Deus reuniu três homens na cidade de Heimdeberg. Onde um príncipe pediu a um pregador eloquente a um professor habilidoso que escrevessem uma confissão de fé. Foi então que surgiu o catecismo de Heimdeberg. A história por trás desses dois documentos históricos e o relato da vida dos seus autores estão neste livro. Novamente temos aqui a indicação de Joel Bick. Falou de puritanismo. Ele está no meio, né? Então temos aí, deixa eu mostrar aqui o sumário para você. Temos aí a primeira parte. O Herégio Glorioso. A história de Guido de Bress. Segunda parte. Caso você queira ler com mais calma, dê uma pausa aí. E aqui o final do sumário, tá bom? Um livrozinho aqui pequeno. Deixa eu ver quantas páginas aqui. 142 páginas. Tá? Vamos correr mais um pouco. Temos aqui outra maravilhosa obra. Isso aqui é uma coleção que tem do Douglas Wilson. Graças a Deus fui agraciado com uma criança. Minha esposa está grávida agora, graças a Deus. Então vou ter que cair dentro da leitura sobre os futuros homens, né? Criando meninos para enfrentar gigantes. Pois nós sabemos que a sociedade atual não está fácil. Os valores estão todos investidos. Então eu espero comprar essa coleção aqui completa. Mas eu vou começar por esse daqui. Futuro homens. Futuros homens. Deixa eu mostrar aqui para você. O sumário para você ter uma noção também do que se trata o livro. Entendendo o futuro homem. Moldando o futuro homem. O futuro homem contra si mesmo. O futuro homem é a sociedade. E conclusão. Lutando contra os ídolos. Esse aqui eu tenho que ler com bastante calma. Olha aqui. Tem a indicação do Cristo dos Profetas. Palme Robertson. Muito bom também esse livro aqui. Eu vou adquirir ele, hein? Então temos aqui futuros homens, tá bom? Não importa o quanto isso nos angustie. Nossos garotos são futuros homens. Graças a Deus. E temos aqui o último livro da caixa. Essa aqui é outra biografia. Essa aqui é outra biografia. Dessa vez a biografia do profeta Elias. Pelo autor A.W. Pink. Um autor que eu tenho em alguns livros dele. Como A Soberania de Deus. Maravilhoso. Muito edificante as obras do A.W. Pink. Lembrando que as obras dele vieram ter reconhecimento só depois da sua morte. Então, após a sua morte, várias obras dele foram publicadas. Então foram clássicos também. Então temos aqui a A.W. Pink. A vida do profeta Elias. Editora Cleary está de parabéns. A vida do profeta Elias cativou o pensamento e inspirou pregadores e escritores de todos os tempos. Seu aparecimento súbito e completamente misterioso. Suas intervenções dramáticas na história da nação de Israel. Seus milagres. Seu translado da terra para o céu em uma carruagem de fogo explica esse fato. A primeira palavra que ouvimos da parte dele é ao mesmo tempo uma promessa e uma ameaça. O juiz e a misericórdia estavam mesclados durante toda a surpreendente vida deste profeta do Senhor. É muito oportuno que as lições extraídas do ministério desse homem de Deus sejam apresentadas à nossa geração. A história se repete. A maldade e a idolatria desenfreada durante o reinado de Acabe estão evidentes nas profanações e corrupções da sociedade do século XXI. Os falsos profetas ocupam lugar de destaque e exercem grande influência. Tudo a ver com o nosso tempo. E as verdades amadas pelos cristãos do passado têm sido jogadas na lama. A W Pink denunciou a impiedade da sua época e encorajou o remanescente fiel. Com esses objetivos, ele apresenta uma exposição do ministério do profeta Elias e o aplica à situação contemporânea. Olha aqui de quem é a indicação do Ian Murray. A grande circulação de suas obras após sua morte fez de A.W Pink um dos autores evangélicos mais influentes da segunda metade do século XX. Seus escritos produziram um reavivamento na pregação expositiva e desafiaram seus leitores a viver uma vida cristã vigorosa. Glórias a Deus. Aqui temos o sumário. Caso você queira dar um pause aí, fique à vontade, tá bom? Deixa eu passar aqui para outra folha. Aqui. Este livro contém cerca de 340 páginas, mais ou menos. 340 páginas, mais ou menos. De pura história do profeta Elias. Então, meus amigos, este foi mais um box do canal. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu trarei também mais um box e também reviews de obras puritanas, tá bom? Lembrando que o foco deste canal aqui é fazer menção aos puritanismos. Ou aos puritanos. E que você também possa se interessar por leituras antigas. Pois com certeza irá edificar bastante a sua vida, tá bom? Então, espero você no próximo vídeo. E um grande abraço.